Só pra mim iniciando mais um videozão Aqui no meu canal No canal do Joe GZ E é o seguinte Tamo no Paraná Londrina City E bora fazer umas entreguinhas Então se você curte aqui no canal Vídeo de entrega, já se inscreve aí Pra você não perder Nenhum conteúdo aqui, fechou? Bora meter marcha Acabei de colocar o retrovisor Que tava andando sem retro Tá tudo torto, mano, tava andando sem esse lado Aqui, tá ligado Tem que tacar o GPS, né Que é aqui, eu tô perdido ainda em Londrina Tô ainda conhecendo como que faz Pra entregar pros esses lados aqui Bora meter marcha Deixa seu likeão aí Se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo Tudo aqui no canal E é coisa boa Tá porra, isso aqui não é uma bombada Tô com 160 aqui De manobras Ah, mano, eu animei hoje, tá ligado? Eu tava desanimado de sair pra rua Fazendo as entregas Querendo ou não, eu já trampei 3, 4 anos Já seguido de boy, tá ligado? Eu queria experimentar algo novo Trampo novo Só que daí Ah, mano Hoje eu falei Ah, quer saber? Vou sair pra fazer uma grana Nossa, aqui é boa pra dar um grau, hein? Nossa, que grau feio Que grau horrível Vamos meter mais? Eu tô metendo louco hoje aqui Mas nem conheço Londrina direito Que é meteu louco Nossa, mas que grau horrível Desde que eu vim pra Londrina Esse aqui foi a primeira puxada Nem tô andando com a minha moto direito, mano Pra vocês terem noção Eu tô com medo com esse óleo que eu coloquei na mão Nossa, olha esse carro Coisa linda Eu coloquei um óleo meio suspeito Que que nem eu falei Eu mudei recentemente pra Londrina E eu precisava urgente trocar o óleo, tá ligado? Porque o óleo já tava vencido Porém, mano Porém, eu... Ah, já até sei onde eu tô Porém, eu não sabia que... Que óleo colocar, tá ligado? Tipo assim, eu sei o que é mobile Mas eu não sei onde que vende aqui É... Eu não sabia como que eu... Onde que eu comprava, tá ligado? Onde que eu... Que eu comprava Acabei... Acabei colocando uma mecânica E apareceu uma mecânica meramente suspeita, tá ligado? E acabou que eu fui, mano Fazer o quê? Acabou que eu acabei indo Deixa eu ver aqui Caracas Isso aqui é ruim Eu conheço a ruim Mil e cento e um aqui mesmo Fazer uma entreguinha Coisa boa E é isso, rapaziada Vamos meter no margem Tentar fazer umas entreguinhas aqui em Londrina Ver o que vai dar Hoje, pelo jeito, vai tocar bom Eu liguei e já tocou Coisa boa Tirar o capacete aqui e não já volto, rapaziada Ô, Zezé Vamos pra próxima entrega, Zezé Marcha, bebê Tá com aqui GPS Tô aqui na região da Gleba É uma... É um bairro nobre de Londrina, tá ligado? É a parte mais nobre de Londrina É aqui a Gleba Não sei exatamente se aqui é a Gleba ou não Eu sei que é uma parte que é a Gleba Mas eu sei que aqui é a região nobre, tá ligado? É até bom, mano Eu saí pra fazer umas entreguinhas Porque daí eu conheço a região Porque praticamente, mano Eu tô indo da agência pra casa Da casa pra agência Então, tipo assim Eu não tô saindo, tá ligado? Eu não sou de sair Então... É... Eu não tô conhecendo muito ainda, tá ligado? Eu sei andar aqui na parte nobre Pra lá, mas só É... Já não sei andar É... Pela cidade Pelo central mesmo, tá ligado? E eu quero aprender, mano Pra saber onde que eu tô indo Onde que eu não tô E... Vamos ver, mano Aparentemente, mano É muito parecido com o Indatuba Em questão de iFood De... Questão de tocar Tem... Grupos de entrega também Que nem na minha cidade tem a Fast Boy Aqui tem outros Eu acho que é aqui, hein? Eu acho que é aqui Pra fazer a entreguinha Deixa eu ver 277 Aqui mesmo Para a moto ali Nossa, que apartamento chique Ai, que caralho Coisa Galera, voltando aqui Tô com a entreguinha Mano, eu sei onde que é o radar, velho Vai devagar Radar Mas cadê o radar Que eu tô olhando Não acha, pô, o radar Enfim Mano, tô com uma entrega Muito boa aqui 20 conto Mano, quando a entrega é de 20 real Eu nem olho pra onde que é É, 20 real tá bom Mete marcha Se vale a pena ou não Aí é outros 500 Mas, cê é louco Suave vir então, mano Só meter marcha Cê é louco Bora que bora, rapaziada Deixa o like, hein, pê Não deixe Não esquece do meu like, não Deixa o like, hein Mano, cadê o radar, viado Eu tô procurando até agora o radar Quer ver que eu já Depois eu vou ver na gravação E eu passo no radar Correndo e eu não vejo Aí é triste, hein Ô, zezé Mano, aparentemente Ah, 10 quilômetros 20 real Tá bom Ó, ótimo Ô, zé Quero passar aqui, zé E deixa o like Rapaziada Bagulho é louco Não quero entrar pra cá Eu quero entrar pra cima Subir agora pra cá É, mano Ai, fude Tô andando meio na calma Que eu não sei onde tá tendo o radar O que eu tô achando estranho em Londrina, mano É isso aqui, ó Não tem onde a moto parar na frente, tá ligado Pelo menos em Dayatuba A moto parar na frente A viatura de Londrina Polícia Militar Nossa, é mó estranho, tá ligado Ver a viatura Porque eu tô acostumado com Com a viatura Tipo De São Paulo, tá ligado Até acostumar que ela é branca Cinza e amarela É diferente X-T-zona Osmotoca Fazer amizade com osmotoca daqui Nossa, que coisa linda Nem sei que carro que é, né É diferente, é bonito Agora que carro que é Já não sei É um preto Mano, da hora de Londrina aqui Que tem muito carro louco, vai Muito carro louco E uma curiosidade, mano Se você me acompanha e mora em Londrina Você confirma aí nos comentários, tá ligado Mas eu percebo Que o povo de Londrina Usa muito Baú Mano, é Tipo assim Você vê, mas é muito raro Você ver alguém usando bag, tá ligado Eu Pra falar a verdade Eu vi poucas, poucas vezes É mais baú, mano O que mais tem é baú Que nem Tipo É muito baú, tá ligado Não sei se eu vou pegar a rodovia Mano, tô com saudade do meu escapamento Até sonhei hoje com o escapamento Nossa Quer colocar um fortuneiro aqui, mano É um barulhinho tão gostoso, pai Amo o barulho do fortuneiro Agora vai entrar na rodovia Vixe, vai entrar na rodovia Que bagulho vai longe, hein Tá aceleradinha Faz tempo que eu não acelero essa moto Massa, que saudade que eu tava de dar uma acelera, hein Só faltou minha fortuna Coisa boa Eu acho que não tem radar aqui nessa rodovia, não, né Acho que não Espero eu Todo mundo diminuiu Por quê? Tem radar aqui nessa porra Todo mundo tá andando freando Nossa, mano, é ruim você não andar Você não acelerar onde você não conhece Obrigado, você não sabe Eita Ah, não Tomar no cu Colocaram de propósito aquele carro ali Carro capotado, viado Vocês viram? Nu E agora, continua, hein Olha, olha, hein Tô falando pra mim continuar Vou chegar em Kombé desse jeito Já cheguei em Kombé, acho que na verdade Tô falando pra mim Creio eu, né Última vez que eu peguei rodovia Foi o dia que eu vim pra Londrina Depois eu não peguei mais Então foi umas três semanas que eu nem piso na rodovia É gostoso demais, mano Eu particularmente gosto bastante Mano, tô em Kombé já, velho Ah, pega Espero que não tenha nenhum radar, mano Senão eu vou me ferrar Eu creio que não tenha, não Porque lá do apartamento Eu escuto a moto passar roncando, pai Acelerando com força Acho que agora eu entro Tá devagar aqui Que eu não sei se é pra entrar Ou se é pra continuar reto Os... Ah, tem... Acho que tem... Ah, lá, ó Ó Ó Sabe o que significa isso aqui? Multa Só com o famoso pistolinho apontando Radar móvel Só com a pistolinha apontando É, bebela Tem que tomar... Aqui eu percebi que tem muito, mano Em São Paulo Ah, tem também Mas não é, mano Eu nunca vi, tá ligado? Todas as vezes que eu... E olha aqui, mano Sou habilitado Faz um tempinho, tá ligado? Já andei muito na rodovia Muito, muito E eu nunca vi... Tipo assim, eu... Viatura apontando pistola Aquela pistolinha de radar, tá ligado? Eu nunca vi, mano Papo mesmo, de verdade Nunca vi Mas eu sei que tem Mas eu nunca vi Mas porém, mano Aqui eu vejo que tem muito, mano Muito, muito, muito mesmo Bora, as vezes é... Tem que entrar aqui, ó Avenida Tiradentes Ainda bem que eu coloquei o retrô, hein Acabei andando sem o retrovisor Desse lado esquerdo Esse lado aqui eu nunca vi, mano Nem sei onde eu tô Nem sei voltar pra Londrina Nem sei se eu tô em Londrina Se eu sair de Londrina Não sei nem voltar pra casa Ô, Zezé Onde que eu tô, Zezé? Tem um radar aqui E a moto tá piscando reservinha É engraçado, mano Eu tô praticamente uma semana Andando com a moto De boa É, eu falei Vou sair pra rua Bate reserva É incrível, velho Onda 67 aqui Parece que tem um radar Mano, eu... Quando eu... E agora? Parece que eu já passei por... Ah... Eu já passei Quando eu tava vindo pra Londrina Eu passei por aqui, ó Né? Vem por lá, então Ah... Aqui é expor E aí E aí E aí